A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Organizar melhor a disposição dos empreendedores, consertar em definitivo o elevador para facilitar o deslocamento das pessoas portadoras de deficiências especiais. E a gente também tem, no entorno, as melhorias, porque do jeito que está, é uma coisa vergonhosa. Aqui a feitosa verdura, que é aqui ao lado do passo, que é exatamente, chega na parte posterior aqui do parque-parceiro. Então, são essas convergências. Tem os casos que as convergências, às vezes, são multiplicadas até por cinco ações simultâneas. E isso tem dado um excelente resultado na medida em que a gente otimiza os nossos recursos. E aí, são de cada contribuição, seja da INU, seja da CEDU, seja da CEIF, seja da CEPAM, Desenvolvimento Social, enfim, todas as nossas áreas. Mas, aqui, nós estamos falando especificamente da estrutura política que a Prefeitura, a partir da aprovação do projeto OD lá na Câmara, ela passa a ter novas atribuições e um novo desenho, não é? Esse desenho nunca existiu antes aqui na cidade de João Pessoa. Nunca. Em nenhum momento dos seus quatrocentos e poucos anos de história, não é? O site, como é uma modalidade de participação democrática, onde o cidadão e a cidadã, ele encara diretamente no governo e diz, né, frente a frente, olhando nos olhos, qual é o problema da comunidade, qual é o problema do bairro, né? Então, essa precisava de, vamos dizer assim, se conectar com a contemporaneidade, né? Hoje, a rede mundial de computadores, a famosa internet, permite ampliar o alcance do trabalho do óbito, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que não pode ir por várias razões, né? Porque as sessões, as assembleias são à noite, né? No poder ir, ele vai tomar conhecimento do que aconteceu ali, quais foram as prioridades estabelecidas, o que é que foi discutido, né? A quem deve procurar, né? No caso, os delegados para poder canalizar suas demandas, né? Então, eu entendo que o processo de consolidação do O.D. está se garantindo e se perpetuando, porque vai ficar muito difícil, o próximo gestor, né, desmantelar toda essa arquitetura jurídica ilegal que foi construída para o controle social do governo e das instituições municipais. Eu gostaria de parabenizar a bancada de situação na Câmara que lutou para que isso se tornasse realidade. Mas, na minha jeito, não pode menosprezar os vereadores da opção porque eles fizeram um contraditório. Porque nós não queremos a unanimidade, né? A unanimidade, segundo alguns de nós, os populares, é burra, né? Então, tudo nosso foi muito disputado, difícil, porque nós toleramos o contraditório. Então, não vamos também, agora, exigimos respeito porque prevaleceu a vontade da maioria. E o projeto, após a apresentação das emendas, algumas emendas da oposição, sujeitas ao veto do prefeito, porque essas são as regras do jogo, foi aprovado por unanimidade. feito essas, essas, esses informes, eu gostaria, já que a gente tocou aqui sobre a questão do ambiente, o ambiente que eu digo, o ambiente político, né? que está se configurando, há uma tentativa de criminalizar as ações do governo municipal. Por exemplo, vocês vejam que chegou-se aqui ao cúmulo absurdo de se fechar a estação Cabrã, com centenas de pessoas, frequentando o lugar, sem um único indício de risco, de contaminação, de poluição, de qualquer desvio de finalidade, enfim, de qualquer coisa. Foi, pura e simplesmente, um gesto autoritário, arbitrário, arcaico, entendeu? Estúpido. Após isso, se levantou que o governo estava com uma data, vencido o governo das calçadas. Porque desde que nós chegamos aqui nessa prefeitura, que se fala no centro histórico, vamos fazer no centro histórico. Eu fiz 15 reuniões sucessivas nos primeiros dias do ano de 2005, exatamente focando no centro histórico, ouvindo desde o acerbisco, passando por mais entidades CDL, os amantes do centro histórico. E, na hora que a gente consegue um aporte de recursos próprios, em Sula, 75% de recursos próprios, e uma pequena contribuição do governo do Estado, após a mudança do governo, e a primeira coisa que esse governo arcaico e conservador, e atrasado, e antiquado, fez, foi exatamente o tratamento visível que ocorre, e porque não propôs a retrovação, como se faz, como um limite, né? Porque o projeto do centro histórico não é um projeto qualquer, é um projeto que tem passado no órgão, inclusive estadual, que é o IVAE, que demora muito a analisar. Então, a gente tem a nosso favor a própria morosidade dos órgãos estaduais que aprovam o projeto, tem toda uma nova sensibilidade, inclusive, insiste na tese dessa devolução, que nós não vamos fazer isso. O prefeito Ricardo Contrú foi claríssimo, disse, está aqui, foi esse o gesto que ele disse que eles vão receber de volta. O recurso dessas calçadas que a gente está fazendo aqui, e porque nós estamos investindo muito aqui no centro histórico. Então, essa criminalização... TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos!